Bom, um dos poucos papos que eu tive com o meu amigo Raul Seixas, levamos uma noite inteira falando sobre Elvis, claro, e rock'n'roll, e tal coisa toda, mas um dos assuntos que a gente falou foi a geração da gente, sabe? Que a gente achava uma geração que tinha um peso enorme nas costas, porque foi uma geração pós-guerra, onde os valores do mundo mudaram e tudo mais, uma nova consciência se formou. Ele chamava a geração Sanduíche, sabe? Essa geração, a geração que está entre os pais e os filhos, sabe? Está no meio. Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça, quando cheguei em casa eu fiz Geração do Meio, sabe? Que é essa música que fala desse choque. A culpa que a geração do meio tem, acha sempre que não cuidou direito dos pais. Mesmo a gente sabendo da bomba, a gente pôs filhos no mundo, sabe? Isso seria uma irresponsabilidade. Então essas indagações todas do artista se fez presente nessa música Geração do Meio. Foi uma música que eu cantei no primeiro Rock in Rio e talvez o público não tenha entendido a profundidade, né? Porque também não estava afim de entender nada, só estava afim de bagunça. É uma música que eu tenho um carinho muito grande, onde eu inclusive exalto os nossos, da nossa geração que se foram. No próprio Rock in Rio eu citava Eli Regina, Jimi Hendrix, meu amigo Big Boy, Elvis. E hoje em dia, claro, que eu falaria no Tim Maia e outros que já se foram, Renato Russo, Cazuza e tudo mais. Então é uma música que mora aqui mesmo e eu sempre me emociono quando eu canto. Essa geração do meio Que se amamentou no seio da vida É a mais comprometida Que foram enfrentar Juventude transviada Desde início assim por todos chamada Preconceitos nesse mar Nadando pra ver Viver Além de ser tão rebelde, tão romântica Heróica e tão ingênua Sabíamos da bomba Mesmo assim com muito amor fizemos Filhos E a vida continua Fora a sensação de culpa Por não protegermos nossos pais Louvados nossos que se foram Mas sempre estão torcendo por nós Vamos perseguindo a paz Confirma a razão De ser Da nossa missão Da nossa missão Tão rebelde, tão romântica Heróica e tão ingênua Sabíamos da bomba Mesmo assim com muito amor fizemos Filhos E a vida continua Fora a sensação de culpa Por não protegermos nossos pais Louvados nossos que se foram Lá em cima Estão torcendo por nós Vamos perseguindo a paz Confirma a razão De ser Da nossa missão choses em ver Mal بع classroom Hoje eu marrom Classroom Family Dia 12 Dia 10 Dia 13 Obrigado.